Tanto em serviços quanto em produtos, a gente sabe que é muito importante investir em ferramentas digitais para aumentar as vendas. E um modelo que vem ganhando destaque é o marketing de performance. Abrimos o jornal de hoje com essa entrevista. Vamos conversar sobre isso com o André Spínola, do Sebrae. Tudo bem, André? Bom dia. Bom dia, Sebastião. Tudo bem, e você? Tudo certo. Tudo bem, André? A gente está falando de marketing digital de uma certa maneira, mas o de performance é uma vertente, tem algumas características diferentes. Me conceitua um pouco, me diz um pouco o que caracteriza o marketing de performance. Na verdade, é uma abordagem de marketing, Sebastião, em que se privilegia aferições em tempo real, mensurações, agilidade, versatilidade. Então, a gente consegue, a partir de todas essas características, e usando a tecnologia, usando o digital, a gente consegue medir a performance, assim, quase, em determinados casos, na exatidão, mas quase sempre na exatidão. Coisa que é muito diferente do marketing tradicional, em que a gente, por exemplo, soltava lá uma propaganda na TV, um anúncio no jornal, panfletos, revistas e etc., placas, outdoors e tal. É impossível medir. Até então, salvo raras exceções, era impossível medir a performance. Com o digital, com o marketing digital, isso aí está muito mais facilitado hoje, possibilitando, talvez, muito mais retorno aí para quem faz um marketing mais arrojado e mais fundado no digital. E aí, é viável? É possível de todo mundo usar? E que resultados a gente pode ter? Também para as pequenas, é claro. Muitíssimo viável, barato. Dá para se começar a fazer isso com 10, 20 reais por dia. Na verdade, para ser bem exato, com um dólar por dia, você começa a fazer impulsionamento, mas aí não é só impulsionamento. A gente está falando aqui de situações como o processo de venda inteiro, você falar do criativo, do audiovisual, da identidade visual, do seu produto, do serviço, da sua empresa. Mas o mais importante é isso, é que com pouco recurso, muita criatividade, com as ferramentas digitais, com as redes sociais, com apoio de instituições como o nosso Sebrae aqui, qualquer empresário, qualquer empreendedor de qualquer tamanho, consegue fazer um marketing que ele consegue ver o tanto que ele investiu e ver, por exemplo, o tanto de cliques que um anúncio teve, o tanto de leads, que foram pessoas interessadas, que entraram na sua loja online, ou entraram no seu WhatsApp, ou entraram no seu perfil no Marketplace, e, no final, ele consegue também ver o tanto que ele vendeu a partir desses cliques. Essa é a versatilidade toda da coisa. E a gente tem estudos também, tem levantamentos sobre essa conversão, do quanto esse empenho, essa adoção de plataformas digitais mais eficientes também trazem resultado. Como é que é hoje? Dá uma média disso? Aumenta as suas vendas? Enquanto dá para trabalhar nessa linha? Depende muito. Depende do criativo, depende do produto, depende do atendimento, depende de como ele vende, mas eu vou iluminar aqui dois conceitos que são fundamentais aqui para a gente entender. Curso de aquisição de cliente. O empreendedor consegue entender quanto ele investiu naquele processo de marketing, naquele processo de venda, vamos dizer assim. Desde o salário de um vendedor, desde o que ele impulsionou nas redes sociais, desde o que ele gastou construindo anúncios, criativos e etc., e quanto isso retornou em vendas para ele online. E o mais importante de tudo, Sebastião, é o lifetime value, é o tempo de vida que aquele cliente vai ter com você, quantas vezes ele vai e volta, quanto ele consome com você ao longo da vida, o que é muito mais importante do que ele entrar uma vez na sua loja digital ou presencial, ele entrar e nunca mais voltar. Então você consegue começar a calcular o custo que você tem se relacionando com ele e quanto você consegue vender. Nós temos exemplos aqui de campanhas que dão mais de 10 para um, mais de 10 para um curso de aquisição de cliente. Então eu invisto 10, eu arrecado 100. Isso varia de acordo com o produto para, por exemplo, se eu fosse vender um carro, dando um exemplo extremado, eu posso gastar mil, dois mil reais para atrair um cliente, para criar campanhas e construir benefícios para esse cliente. Agora, se eu estiver falando de um restaurante, por exemplo, eu tenho muito menos do que gastar, mas eu preciso pensar nessa curva de tempo que eu vou trazê-lo para o meu restaurante. Então eu tenho um valor e eu consigo, eu tenho que trabalhar com ele, retornos, essa jornada de vida que ele vai ter com o meu produto, com o meu serviço. Então são muitas situações, mas um marketing digital bem feito, ele sempre dá um retorno muito bom para quem faz. Se paga, né, André? Sempre se paga, né? Se paga bastante, se paga bastante. É o que a gente fala do retorno sobre investimento, é o ROI, a gente fala um ROI no talo, é quanto você coloca e quanto que devolve. Outra métrica, também outra siglazinha, é importante dos telespectadores aí entenderem também. Sim, não, ótimo. E mais informação, a gente busca acessando o portal lá do Sebrae, batendo na porta de um dos escritórios também, né, André? Tem toda a informação lá, né? Tudo lá, possível e imaginável, tem no nosso portal. Muito bem. André Espínola, gerente de gestão estratégica e inteligência do Sebrae. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigado, bom dia.